A assinatura dos contratos foi realizada no Centro Integrado de Cultura em Florianópolis. Ao todo, 26 municípios vão ter acesso a financiamentos através do programa Badesc Cidades, somando mais de 64 milhões de reais. Segundo o presidente da Agência de Fomento de Santa Catarina, José Caramori, os empréstimos serão realizados em condições especiais. O programa Badesc Cidades prevê 12 meses de carência e mais 36 meses para pagar com taxas de juros bem abaixo do que o mercado pode oferecer. Então é um grande instrumento alavancador, estimulador da economia dos municípios. Com isso gera muito recurso através das empresas contratadas, gerando emprego, gerando renda, gerando novos impostos e gerando assim desenvolvimento para os municípios catarinenses. Desde 2011, 250 municípios catarinenses conseguiram recursos através do programa Badesc Cidades. Foram mais de 800 milhões de reais investidos principalmente em obras de infraestrutura. Prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, comemorou a assinatura do contrato. O município, localizado no oeste catarinense, receberá o maior valor em números absolutos, totalizando 20 milhões de reais. Os recursos serão utilizados em melhorias no sistema viário. Passamos pelo plano de mobilidade, agora sancionado ainda em março deste ano, que trouxe as principais vias que deverão ser recapiadas. São aquelas mais transitadas do município de Chapecó. Já temos o início com o fundo social, do qual nós estamos já operando 20 milhões, e agora os outros 20 milhões colocarão as vias de Chapecó, notadamente aquelas mais transitadas, mais concorridas, e que vai dar uma melhor mobilidade, uma melhor estrutura, uma sinalização e, acima de tudo, uma segurança aos cidadãos e cidadãs de Chapecó. Além de obras no sistema viário, outras ações foram autorizadas com as assinaturas dos contratos do Badesc Cidades, como a aquisição de ônibus escolar e de terreno para a área industrial. As autoridades que participaram da cerimônia destacaram a importância do programa para a economia estadual, estimulando o desenvolvimento e a geração de emprego e renda. Na grande maioria, o dinheiro que as prefeituras têm é para o custeio e não para investimentos. Então o Estado de Santa Catarina, o governo do Estado de Santa Catarina, está mais uma vez dando um exemplo de que é possível, mesmo numa época de crise, colaborar com os municípios e, em outras palavras, está ajudando a população catarinense para melhorar a qualidade de vida, que é o grande objetivo do governo do Estado, fazer com que dias melhores para a população catarinense possa acontecer. E esses recursos certamente serão muito importantes para obras, tanto de pavimentação, obras civis e outras obras que as prefeituras vão realizar através desses recursos. Viabiliza essa reta final de mandato, constrói uma possibilidade de investimento e atenda as pessoas. Tudo que o administrador quer e busca, seja ele de que partido for, é poder atender a comunidade, atender as reivindicações, as demandas, especialmente de infraestrutura, que é propiciado com os recursos do Badesc, que é o recurso que, em suma, será pago pelo município, mas o desenvolvimento acelerado se dá também com o investimento feito através de financiamento, que é o caso aqui do Badesc. A cerimônia de assinatura dos contratos foi prestigiada pelo governador do Estado, Raimundo Colombo. Ele também destacou a importância do financiamento para os municípios. É uma oportunidade para você realizar obras estratégicas, estruturantes para a cidade, e é um recurso bem facilitado. E esse fundo vai ficar sempre à disposição dos municípios, conforme vai terminando o empréstimo ou iniciando uma obra, você vai refazendo o empréstimo, e esse dinheiro vai girando na economia de Santa Catarina e ajudando a manter o nível de emprego e melhorar a infraestrutura das cidades. Obrigado.